A maioria dos partidos no Parlamento Europeu não se surpreenderam com a renúncia de Fiona Scott Morton à recém-nomeação como economista-chefe para a concorrência na Comissão Europeia. A comissária com esta pasta, Margaret Vesteyer, deu explicações terça-feira no Parlamento Europeu que não convenceram e disse no Twitter que aceitava a decisão de Fiona Scott Morton com pesar. As críticas relacionaram-se com o facto da académica e ex-consultora não ser europeia e ter trabalhado com multinacionais norte-americanas de tecnologia, tais como a Apple e a Microsoft. Face a esse recrutemento problemático, embaraçante, ele é preferável de renunciar. Eu acho que é uma ságea decisão. Simplesmente, havia de questões autour do seu recrutemento, porque é inédito de recrutar à Comissão Europeia um chefe economista que não seja europeu. O governo francês foi muito crítico, mostrando-se atónito por não ter sido escolhida uma personalidade europeia para um cargo tão sensível na formação de política. O presidente Macron considera que a União Europeia tem de se mostrar mais autónoma face aos Estados Unidos e ao resto do mundo nesta área de grande concorrência. Mas há quem considere que é um erro passar uma imagem de protecionismo da Europa neste setor. Três grupos políticos do Parlamento Europeu enviaram uma carta à Comissão, manifestando consternação pela nomeação da ex-funcionária no governo do presidente norte-americano Barack Obama. O executivo comunitário terá de encontrar novo candidato para o cargo até 1 de setembro.